Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É, ele mesmo, 11 de velocidade e poder 90. É o nível de que inseto? Nível 3, né? É o que ele pede ali. Então, eu tô com esse inseto bem bacana aí que eu peguei, né? Vamos lá, galera. Vamos partir pra caçada? E vamos ver se eu consigo mostrar alguma coisa interessante aí, né? Que chegou no Rise da Insect Glaive, né? É uma arma que eu não tenho jogado muito, né? Acho que quem assiste as lives percebe que eu não tenho jogado muito. Eu nem tenho... Mesmo no meu personagem forte, eu não tenho... Opa! Tá aí, galera. Fui pego de surpresa aí pela Apresentação da Arena. Realmente, eu não tinha visto essa apresentação ainda. Né? Ou se... Não, realmente, eu não lembro de ter visto essa apresentação antes, né? Mas vamos lá, vamos atrás do... Do ursinho que ele tá esperando ali, ó. Pegamos já o vermelho, pegamos o branco, eu não sei onde... Ah, pegamos o laranja. Beleza. Opa, boa! Ó, eu tenho esse recuo aqui, que ajuda a encher a estamina também, né? O outro golpe que eu tenho pra frente, ele vai muito longe. Peraí. É esse aqui, ó. Só que ele vai muito longe. Ele é muito bom pra se aproximar e ele é bom pra dar counter. Com certeza ele já tá no Poison, né? Ó lá, falei? Ó, deixa eu ver uma coisa. Ah, precisa que ele vai atacar, mano. Ah, eu queria bater direto no golpe dele pra vocês verem. Bom, não vai dar, então vamos só finalizar ele aqui. Vamos finalizar, né? Porque ele tá um pouquinho longe ainda de ser finalizado. Mas vamos bater bastante aqui. Opa, tudo aí? Opa! Chegou o outro aí, ó. Olha, agora que ele me bateu, que eu podia mostrar pra vocês, eu não mostrei, né? O Arzuros já tá indo embora. Cadê o Teterondon? Ah, tá quietinho lá, ó. Tá esperando a gente finalizar o Arzuros. Ó, deixa eu ver se ele vai fazer alguma coisa. Vai reagir ou vai morrer do Poison? Ó lá, ó. Ah, não, não deu certo. Esse golpe, conforme eu dou esse golpe na direção... Esse aqui, ó. Eu dou na direção do monstro que tá me atacando. Ele dá, tipo, uma espécie de counter, ó. Ele me joga pro alto. Então eu já posso cair nas costas do monstro e já começar... Né? Nossa, já? É um Arzuros, né? Não deveria esperar muita coisa também, né? Mas é isso. Esse counter, ele é muito bom, porque ele te joga pro alto. E aí do alto você pode esquivar pra parte... Pro lado que você quiser do monstro, né? É, ou cair nas costas dele e continuar o combo, que nem eu fiz aqui, né? Agora o Tantanodon viu a gente, ó. Vamos lá. Sacar uma paquinha nele pra ele ficar nervoso. Aí, muita calma nessa hora. Ah, é que eu posso fazer o seguinte também, né? Pega o fio vermelho. Laranja aqui. Acho que era na pata, né? Isso. Ó, ele não quis esperar, não. Vamos atacar uma paquinha nessa hora. Vamos jogar um pouquinho mais Airborne com o Tantanodon, né? Ó, tem esse ataque aqui. Eu não mostrei ainda, porque, meu... Esses ataques, eles têm um arco muito grande. Então, pra bolso pequeno, fica meio difícil mesmo usar esses ataques, né? Só o Wirefall aqui pra me levantar de novo, ó. Ó lá, quando ele tá longe... É que pega uma bela quantidade de golpes, né? Mas... Vamos lá. Vamos deixar ele no Poison, né? Porque... Aí, já tá já, na verdade. Vamos nessa hora. Ó, já saí fora, tá vendo? Ele vai muito longe, esse ataque. Ó, nem pegou o ataque dele. Se pegasse, eu ia ser jogado pra cima. Então, ele é bem safe mesmo, esse ataque aqui. Deixa eu ver. Não vai fazer nada, eu vou passar o carro aqui, então. Literalmente, né? Ele passa atropelando. Deixa eu ver se dá tempo de eu afiar. Ó, já saqueou rápido. Beleza. Beleza. Vamos lá. Fugou a pedrinha. Ah, não deu tempo de começar o lobby. Ó, vocês podem ver que o Poison não sai dele, né? O Poison não sai do monstro. Beleza. Beleza. Vamos bater um pouquinho na cabeça dele. Muita calma nessa hora. Acabou meu buff. Pego o buff vermelho. Pronto. Já posso continuar. Opa. Vamos sair fora. Beleza. Vamos pegar o resto dos buffers. Ah, o vermelho eu já tinha pego. Eu quero o branco. Me dá o branco. Pera aí. Eu acho que é nessa pata da frente aqui, ó. É, é isso mesmo. Vamos lá. Ah, o Petronodon já tá indo embora também. Calma nessa hora. Ah, rebati. Pra você queira impunir. Ó, o bom que é quando ele tá nesse bolo gordinho aí. Aê. Solta essa pedra aí, irmão. Ó, uma quest bem tranquila, né? Mas acho que é só pra apresentar mesmo a arena, né? Vamos pegar aqui os itens. Madre Pérola Bril. Interessante. É uma quest com dois monstros, mas bem mais rápido. Uma coisa interessante é que o Monster Hunter, galera, ele faz o equilibramento das armas. No caso, se você tem uma arma com status que é muito roubado, essa arma costuma ter, no caso, o ataque menor. Que nem no caso de Paralisia e no Poison também, como você tá dando dano contínuo no monstro, o ataque geralmente é um pouco menor, né? Então, aqui no caso, eu tenho a fiação um pouco menor, né? Isso não é exatamente o caso pra algumas Dual aí, né? Que tem um status muito bom e tem bastante dano, né? No caso. Mas mesmo assim, elas são bem equilibradas, né? E é muito bom quando você for com arma de Poison, você manter o monstro o máximo possível no estado de Poison, né? E com o set aqui, que ajuda ainda a pegar mais Poison, vocês podem ver que tanto o Arzuros quanto o Tetranodon ficaram bastante tempo ali no Poison, né? Então, isso ajuda bastante aí no decorrer da quest. Essa é uma quest bem simples, mas se vocês forem aí fazer uma quest bem complicada e quiser escolher uma arma que dá bastante dano, no caso dos status, também vale a pena, né? Dependendo da fiação que você tiver ou da skill ali, você pode, no caso, paralisar o monstro e bater bastante quando ele tá parado ou, no caso, ficar sempre colocando Poison nele, né? Que aí ele fica sempre tomando dano. Tá sempre ele tomando dano. Então, é isso, galera. Eu vou finalizar por aqui. Deixa eu colocar uma pose aqui, né? Opa! Essa aqui? Pera aí. Ha, ha, ha! Gostei dessa. Verdade, pera aí. Tem uma pose aqui que é muito engraçada. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? É local. Aí, ó. Deixa assim, voando. Senão a gente fica voando ali, ó. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa caçada. Primeira caçada na arena, né? Uma arena basicona. A gente tem outro tipo de arena também, né? A gente consegue pegar com o... Nossa, esqueci o nome do carinha, o ninja que fica ali dentro do hall. Mas, esse tipo de quest eu não vou estar trazendo aqui, tá, pessoal? Essa é a quest de... Que tem uma galera que gosta bastante aí e elas são muito boas pra fazer treino, né? E lá você vem com armadura e... Armadura, armas e tudo mais já especificado pelo jogo, né? Você já vem com o set completo ali, com os itens especificados, tudo certinho, Pelo jogo bem equilibrado pra você poder tentar fazer um tempo menor ali, né? E disputar com os outros aí do mundo todo. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa caçada. Nos vemos aí no próximo episódio. Falou, galera! Fui!